Olá, bem-vindos a mais um Mundo para Iniciantes. Eu sou a Nahetia, que você está aqui na minha casa, em Bróssia, na Polônia, para mais um vídeo. Hoje eu vou fazer uma guirlanda de outono. Ela não é bem uma guirlanda de Natal, porque eu juntei todas essas pinhas durante o outono e eu queria ter feito esse vídeo um pouco antes, mas a gente já está quase chegando no Natal, então vai ser ainda uma guirlanda de outono, mas feita na época do Natal, cheio de pelo de gato, enfim. Por quê? Aqui na Polônia tem muitos, muitos, muitos tipos de pinheiro que produzem pinhas bem diferentes uma da outra. E eu adoro pinhas. Desde o Brasil, lá eu sou do sul e eu sempre gostei de colecionar, de olhar as pinhas, de ver como elas eram, os formatos e fazer, inventar artesanatos com elas. Então, hoje eu vou usar uma guirlanda que eu já tinha aqui em casa, o último morador comprou isso, é uma guirlanda feita de galhos, tem até assim uns, os próprios galhos têm umas coisinhas. Aqui tem um negócio de plástico que eu vou tirar, um enfeite que eles colocaram. E eu vou usar essa guirlanda aqui, que já está aqui em casa faz uns dois anos abandonada, está velhinha, está bem suja. Mas eu vou usar ela como base para colar as pinhas em cima e para transformar ela, então, num enfeite mais bonito. Não necessariamente para o Natal, então eu não vou fazer decoração específica de Natal, mas eu vou tentar fazer uma coisa com as pinhas. Só que daqui a uma hora já vai estar escuro, então eu tenho que fazer isso meio rápido, ok? Então, vamos ver os tipos de pinhas que eu tenho, eu vou fazer, organizar elas na guirlanda para dar uma olhada em como que eu quero fazer, como que eu quero colocar essas pinhas, tem de todos os tamanhos, todos os tipos. Eu fui juntando ao longo de meses, isso daqui, já pensando, ai, essas daqui são bem espinhudas, já furei meus dedos várias vezes. Então, vamos ver o que eu tenho disponível aqui para usar. Essas árvores aqui, a maioria são na minha rua, então eu não precisei ir muito longe para catar isso, não. Cada vez que eu ia voltando para casa, eu ia pegando e colocando nos bolsos. E tem uma mais linda do que a outra. Então, algumas são muito sensíveis e se desfazem só da gente chegar muito perto, né, Pelé? Esse é o meu gato, se você não conhece, o nome dele é Pelétic, mas a gente chama ele de Pelé e ele é meu assistente, né? Então, a gente tem umas pinhas bem minúsculas que eu vou deixar para o final para a gente colocar nos espaços que sobrarem e o resto a gente vai fazer com as pinhas normais. Quero ver se eu consigo fazer uma coisa bem bonita. Algumas dessas pinhas que eu peguei, elas ainda estavam bem fechadas, então eu coloquei em cima do aquecedor aqui, porque com o calor elas abrem e se mostram. Então, acho que essas são todas, é toda a variedade que eu tenho. Tem essa daqui que é bem aberta, bem larga, cada dentinho, como é que chama isso? Essa daqui já é menorzinha. Tem essas bem pequenininhas aqui, que parecem umas florzinhas, que eu nem sei se eu vou conseguir usar. Então, aqui eu acho que eu tenho pinhas de uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Essa daqui é meio cabeludinha também, ela tem unsificada, a coisinha tem um fiozinho. Sete, oito, nove, essa daqui, dez. Acho que eu tenho pelo menos dez pinheiros diferentes. Então, vai ser, acho que vai ser uma guirlanda bem legal, se esse gato maluco deixar, né? Aqui. E vamos começar a colar coisas antes da escureza. Acho que a gente já tem que escolher qual vai ser a parte de cima, né? Acho que assim tá bom. Então, acho que a gente tem que começar a colar os que vão bem em cima e ir descendo, porque daí um cobre a ponta do que ficou pra trás, tá? Isso vai ser o primeiro, então. E essa daqui, essa mais gordinha, ela tem uma cera que tem um cheiro muito forte, assim, de piscina, sabe? de pinho, né? Pinho sol. Então, você pega ela e ela tem tipo uma... Como é que chama? Não é uma cera. Nossa, pega na minha mão, parece que eu tava limpando o banheiro até agora. De tão forte o cheiro de pinho sol. Não sei se vai ficar muito bom isso daqui, não, viu? Eu estou inventando. Talvez eu devia ter entrado no Pinterest e ter pego umas referências, né? Eu tô só fazendo do meu gosto aqui. Vamos ver. Vamos ver se vocês vão gostar. Eu nem sei se vai ficar muito proporcional. Eu tô primeiro fazendo uma base e distribuindo, assim, bem loucamente essas... essas pinhas e depois que secar um pouco eu vou ver a proporção pra onde que precisa colocar mais, tá? Talvez eu coloquei uma muito grande em cima. Desculpa, vou tirar você. É uma pessoa que pede desculpa pra pinha, né? Mas eu tinha que ter colocado uma menor ali. Você, meu amor. Eu acho que vai ser mais ou menos aqui. É uma pessoa que pede desculpa pra pinha. Música Então, gente, esse tipo de guirlanda que eu tô fazendo aqui, ele não é uma guirlanda de Natal. Não sei, talvez alguém aí ache estranho, comente, ué, mas você vai fazer uma guirlanda, mas não é de Natal. É porque esse tipo de guirlanda de outono, também é usado pra decoração. Então, guirlanda não é uma coisa assim que foi inventada pelo Natal, que só existe no Natal. Então, você pode fazer guirlanda de Páscoa, você pode fazer guirlanda de outono. E, sinceramente, a minha intenção com essa guirlanda aqui é que ela fique na minha casa o ano inteiro, porque eu adoro pinhas. Então, mesmo quando não tá na estação das pinhas, tipo, agora no inverno não tem mais pinhas. Essas são as pinhas que eu peguei no outono. Então, a minha intenção é que elas fiquem o ano inteiro aqui decorando a minha casa. E, também, assim, mesmo que não fique perfeito, pelo menos eu tenho prazer de dizer que fui eu que fiz. A não ser que alguém diga, nossa, que guirlanda feia, meu. Você poderia ter comprado uma mais bonita. Aí, eu não falo o que fui eu que fiz. E, eu não falo o que fui eu que fiz. E, eu não falo o que fui eu que fiz. E, eu não falo o que fui eu que fiz.